Cá pra nós, hein? Tem coisa muito mais importante, muito mais urgente do que isso aqui pra ser discutido no Estado. Acompanhe comigo, aqui no telão, quais as CPIs que serão criadas, olha só, pra discutir a barragem de Salto Grande em Americana, a venda de animais por canis, irregularidades na Fundação para o Remédio Popular, nas universidades, na prestação de serviços de táxi aéreo. Cá pra nós, hein? Cá pra nós, hein? Cá pra nós, hein? Cá pra nós, hein? Cá pra nós, hein?